Estou aqui almoçando e dando risada sozinho. Um fato que me aconteceu esses dias. Eu sou muito chegado a pimenta, né? Só que eu como de uma maneira diferente. Eu pego aqui onde fica a vasilha do feijão, eu vou e coloco assim, ó. Eu coloco a pimenta bastante, fica bem ardosa mesmo. Eu vou e misturo aqui. E vou e coloco só aos poucos, porque fica muito ardendo a pimenta malagueta. E assim eu fiz nesse processo, né rapaz? Como eu estava com uma fome pouca. Eu comi apenas uma parte do feijão e sobrou mais da metade. Terminei de comer. Depois fiquei ao lado, mexendo com o celular. Chegou uma senhora e pediu uma refeição. Colocaram na mesa. E eu estou aqui mexendo no celular aqui, rapaz. Daí eu só vi os gritos dessa mulher. Gente, pelo amor de Deus, que comida ardosa é essa? Esse feijão está entupido de pimenta. Eu sou alérgica, eu nem posso comer pimenta. Eu, pelo amor de Deus, e vivi algo, vivi uma coisa. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu sabia o que tinha acontecido, né? Após isso, com certeza, a dona do restaurante também passou a ficar sabendo. Porém, coisas que acontecem. Estamos juntos. Ai, Jesus. Ai, Jesus.